Música Bom dia, senhores Desce do veículo aí, querido Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima É aqui ó Tô falando aqui com o meu amigo Encoste na parede Encoste na parede Encoste na parede Encoste na parede Ir de cara pra parede Tive, faz a segurança aqui Eu tava Eu vim aqui pra conversar com o meu amigo Eduardo Que tá de revés Ô policial Fora do RP Ontem Eu tava cumprindo uma pena Por eu se evadir da polícia E faltava 15 minutos Pra Pra mim Ser liberado Você já me prender Eu passo esses 15 minutos Ou Eu tô liberado Eu não tô escritando Eu também não Aí eu vou ser preso Aí eu vou ser preso Ou eu vou ser liberado Eu acho que você deveria ser preso Ok 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 Dê-me algo Outro escondendo Matou os policiales A polícia não matou os caras do SAMU Não panique A ajuda já chegou Tô louco Você vai me dizer o que tá acontecendo aqui Por que você tava com o carro reparado ali Vai dar merda É O meu amigo Ele tava de chevet aqui Eu vim falar com ele Desce do carro Desce do carro Desce do carro Ih rapaz Tem merda bem Meu amigo tava de chevet Eu vim falar aqui com ele Ih Deu merda Porra Não tem como dar zoom nesse caralho Vem Tá muito correndo Parece uma gazela Se não tem mandato Posso viver na minha casa mesmo Posso ficar aqui Fazendo o que eu quiser Ô Tá batendo no meu carro Ô Meu carro Vai pagar Ô Loco O cara tá fugindo aí Fim Ele tá fugindo não Ele apertou errado Ele tá aqui já Tá aqui Ei Vocês foram me dizer Que vocês tavam fazendo por aqui Vem É Eu vim me londar com ele. Vocês já o revistaram? Eu tô sem nada. Pode revistar. Pois é, também tô com dinheirinho aqui pra comer meu lanche. Ô senhor, eu tô com vontade de lindar aqui, posso lindar aqui? A gente ia lanchar ali, cidadão. Olha a senhora que tá apontando essa arma aí. Amigão, olha só. Eu? Você vai me dizer que vocês estavam fazendo por aqui ou eu vou ter que levar você pra DP? Olhei pra DP, senhor, que eu não tô fazendo nada. O meu amigo me ligou pra vir pra cá. Eu tava pegando ele na entrada da favela pra me encontrar com ele. Aí eu tava vindo pra cá e ele me ligou pra marcar pra gente comer um lanche. ali no bar do Piauí. Aí eu cheguei aqui e eu fui abordado. Ei cara, vocês não estão vendendo droga aqui não, hein? Não, o que é isso? Pode até olhar o porta-malas dos carros ali, você vai ver que não tem nada. Ô senhor, esse carro é meu senhor. Pode me revistar aí. Ô, esse carro é meu. Confere o carro aí. Confere o carro aí. Esse carro aí é meu, amarelo. O meu é o chevette branco ali. Mano, é o preto ali com o motor pra fora. É que eu vou pro porta-malas. Eu vou tá algemando vocês aqui, amigo. Vou tá algemando vocês aqui. Vou tá algemando vocês aqui. Uff, quase com o cara lá embaixo, velho. Ok. O cara tá tocando aqui, velho. Cadê essa porra? Ele tá lá em cima da laje? Tá porra, o que é isso? Nossa, os caras ficam doidos. Caralho, borracha. Tá com uma visão boa daqui de cima, cara. Tá, poxa. Você tá atropelado? Ó, os caras na laje ali. Fazer o que, né, cara? Se vocês não estiverem fazendo nada errado aí, vocês tinham uma casa agora. Gente honesto. Eu tenho dinheiro pra comprar a casa, só que eu não acho que... Pode ir, pode ir. Beleza, com o serviço aí. Com o serviço aí, bom dia. Eu acho que eles vão ver o teu vidro quebrado, hein. Meu? Tudo certo. Certo. Ô, esse carro é meu, é meu, é meu, amarelo, hein. Vai, que eu vou te seguir. Ô, esse cara aqui, velho. Ô, senhor, esse carro é meu, senhor. Por que que o senhor tirou meu carro, rapaz? Ô, ô. Puta que pariu, hein. Porra, como é que eu vou embora agora, velho? Ô, rapaz. Ô, se identifica aí. Puta que pariu, velho. O cara tira a porra do meu carro. Falei 39 vezes que a porra do carro era meu. Falei 200 vezes que o carro era meu, cara. O carro era teu? Era meu, amarelo. É o teu nome. Desce aí, amigão. Desce aí aí pra gente conversar. Não, do jeito que você falou aí não é pra conversar. Desce aí pra gente conversar, rapaz. Pode conversar daqui, ó. A gente tá conseguindo. Amigão, você vai fazer eu entrar aí? Ah, o senhor tem mandato? Tem, senhor. O senhor tem que ter um mandato pra entrar na casa. É, mas se você ficar negando aí uma ordem policial... Não, não é a ordem. Eu tô na minha casa. Eu posso ficar aqui. Aí mesmo? O senhor vai teimar comigo aí, então não vai descer. Exatamente. Se eu tiver uma ordem aí, o senhor pode subir. Tenente tá ali em cima, ô Cabo. Me mostra a ordem judicial aí eu vou descer. Como é que é teu nome, amigo? Eu tô aqui, ó. O Tonhão, o Tonhão tá cio. O Tonhão tá cio. O Tonhão tá cio. A gente vai te coisar por estelionato aí e tu vai ser preso de bobeira Beleza, só esquecer Ah, embora daqui porra Deixa eu quieto na minha casa Já levaram meu carro E esse cara aqui É isso aí meu cara É assim rapaz, quando você tem casa você pode ficar tranquilo O policial não tem mandato Mas agora se eles voltar com o mandato a gente tá fudido Tchau 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 Tchau